Eu sei Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor ao amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Apesar de tudo que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar E eu me deixei levar